A banda Vingadoras emplacou o sucesso Paredão Metralhadora em 2016. A partir daí o país inteiro cantava o hit que caiu na boca do povo e a banda passou a se apresentar Brasil afora. Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo. E o meu bate-papo de hoje é com ela, a dona da Metralhadora, Thaís Reis, cantora, compositora, ginasta, ex-fazendeira. É de tudo um pouco, Thaís, tudo bem? Oi, tudo bem? Bem, tô super feliz em falar com você, a gente bateu um papo, saber das novidades da Thaís, né? A gente quer saber de tudo da sua vida, viu? Tô aqui pra vovacar, nega, um livro aberto, fala até demais. Pega a Metralhadora Trá, 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 trá A Vingadora vai nutrar A Metralhadora foi um fenômeno, né? Foi uma música que nem eu esperava que ela fosse chegar tão longe como ela chegou. Só benção mesmo, coisa de Deus. Em 2019, a cantora resolveu ouvir seu coração e sair da banda para seguir carreira solo. Com o objetivo de mostrar todo o talento, ela enfrentou os rótulos, se agarrou à sua confiança e seguiu em frente. Mas aí eu pensei, eu preciso mostrar para as pessoas que, independente do nome, existe uma pessoa por trás. E que essa pessoa sou eu, e que essa pessoa canta, e que essa pessoa tem uma cara, tem uma lata. E eu preciso mostrar isso para as pessoas, porque se eu for me intimidar, eu não vou sair daqui. Ela foi convidada para participar da 12ª edição da Fazenda em 2020. E viu nesse convite a oportunidade de voltar para a mídia. E eu preciso mostrar para as pessoas que eu ainda estou bem, que eu saí da banda, mas que eu estou aqui tentando ainda novamente voltar, né? E aí foi por isso que me deu esse incentivo maior de aceitar o convite, de ir para as pessoas assim, virarem o meu rosto, a música. E, sei lá, surgiu outras oportunidades para mim. E não me arrependi, né? Foi uma coisa que abriu, assim, milhares de oportunidades para mim. Depois que eu saí, nossa, surreal. Assim, quanta coisa está surgindo de bom na minha vida, sabe? Quando vocês saíram da Fazenda, sempre tem aquela especulação, né? Será que o namoro vai vingar? Será que vai para frente? Será que é um namoro midiático? É só para engajamento? Como é que é? Já estão há seis meses juntos, né? Seis meses mesmo, né? É, seis meses. A gente fez seis meses, né? Fora o confinamento, que a gente já estava junto, né? Então, a gente veio desde lá e estamos aqui fora até hoje, cara. A gente está junto. E esse negócio de engajamento é muito triste mesmo. Porque hoje, até você ser sincero, as pessoas não acreditam. É surreal. Hoje é tudo muito mais mídia e marketing, né? Do que realmente o que importa, que é o amor que a gente sentiu pelo outro. A cantora acredita estar vivendo o seu melhor momento. Desde que saiu da Fazenda, já lançou músicas com várias parcerias. Troquei de profissão, amor vira ladrão. Artigo 5, 7, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão, amor vira ladrão. Agora vai lançar um single solo e prepara vários outros trabalhos. Uma composição do Rafinha RSQ, né? Eu faço questão de falar isso, que hoje é um compositor, assim, dos maiores do Brasil, né? Estou muito feliz de estar fazendo parte, né? Dessa família Rafinha. Nossa, Rafinha, Simone Simária, Luísa, Lecha, nossa, muita gente grande que ele compõe, né? E eu tô privilegiada, falei pra ele. E ele mandou uma música pra mim, aceitei a música linda, mulher. Linda, linda, linda. Solta um trechinho. Solta um trechinho pra gente. Ah, não pode. Não, porque um trechinho do refrão. Não, de jeito nenhum. E aí eu vou lançar a vez que vem com o clipe, com tudo, já de vez. Deu, menina, se eu dar spoiler aqui, eu vou morrer amanhã. Tô morta. Eu sou uma mulher morta. Como todo artista, Thaís está com muitas saudades dos palcos. E não vê a hora de se reencontrar com os fãs. É legal a gente fazer entrevista online. É legal, porque a gente consegue se conectar, se falar. Mas a presencial é diferente. A energia da pessoa, né? Você sentir o toque, o abraço, o calor humano, não tem preço, cara. Você fazer um show de longe, não é como você fazer um show de perto. Você ali pegando nas pessoas, sentindo que ela tá ali por você, por amor. Sabe? Você sente a troca de energia. Então, assim, eu tô com muita saudade, mulher. Eu tô com muita saudade de palco, de show, de tá fazendo o que eu amo. Nossa, que vontade de botar, sei lá, de botar um DVD, gravar e tá todo mundo ali gritando. Joga a mão pra cima. Troquei de profissão, o amor virou ladrão. Artigo 157, eu vou roubar teu coração. Trocou de profissão, o amor virou ladrão. Artigo 157, ele roubou meu coração.